Música Participaram do treinamento policiais e bombeiros militares e médicos do SAMU Durante a manhã desta terça-feira aconteceram simulações de ocorrências de emergência como acidentes e assaltos 35 policiais militares atuaram com foco na intervenção em incidentes críticos O importante para a nossa instituição é a gente colocar em prática o nosso treinamento em um simulado em situação real, é um simulado com vítimas, com autores então isso é importante para a gente pontuar detalhes que a gente vai precisar do dia a dia para melhorar até do nosso trabalho A importância maior desse treinamento é a questão da interação entre os órgãos a comunicação para chegar a cada órgão em seu momento e em sua especificidade do trabalho aqui no local então a gente, assim, o primeiro momento foi muito positivo essa questão O SAMU simulou atendimento a 11 vítimas O SAMU se organizou hoje com 3 viaturas, 4 equipes montadas por conta da área de concentração de vítimas atendemos 3 vítimas vermelhas, 2 vítimas amarelas e 3 vítimas verdes 4 vítimas agora estão sendo deslocadas para um hospital próximo daqui tudo isso com contato via regulação médica todo esse processo de trabalho aqui é orientado pela central de regulação médica e dali ele define as portas para onde cada paciente, de acordo com a sua demanda vai ser levado e recebido dentro da rede de urgência e emergência Cinco bombeiros militares foram empenhados nas ações Todo tipo de treinamento, essas simulações são importantíssimas porque dentro do ciclo de proteção e defesa civil a gente está na fase da gestão do risco o simulado trata-se de uma preparação do corpo de bombeiro onde a gente pode apurar frente a um cenário simulado mas pode ser uma situação real do atendimento das nossas equipes nesse primeiro momento ainda não foi efetuado o debrief mas a gente já avalia que foi extremamente positivo o resultado da ação O principal objetivo é preparar as equipes do estabelecimento para caso aconteça alguma situação de emergência o foco do treinamento é capacitar todas as pessoas envolvidas para que em casos reais todos saiam em segurança A gente faz esse simulado envolvendo todos os órgãos da cidade pautado exatamente em situações de crise onde a gente precisa de uma atuação conjunta e isso ajuda a gente em um determinado momento quando de fato acontece uma crise então a prevenção para a gente é sempre primordial O treinamento acontece anualmente e faz parte do protocolo de segurança do shopping A defesa civil do estado de Minas Gerais acompanhou a ação Uma vez que esse tipo de empreendimento aqui cerca de 4 mil pessoas passam por eles Esse tipo de treinamento serve para averiguar o treinamento das nossas forças de segurança bem como estar lado a lado com o poder privado e o poder público municipal e serve para verificar que o nosso estado de Minas Gerais é um dos mais seguros no nosso Brasil Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!